Música Amigo da Globo em todo o Brasil, pra você imagens ao vivo do ginásio Paulo Sarazati em Fortaleza A bola vai rolar pelo desafio internacional de futsal Brasil e Croácia, você curtindo ao vivo na tela da Globo Todo talento brasileiro, craque Falcão em quadra, mais uma seleção reformulada com jovens talentos O Brasil fazendo uma reformulação, visando já o PAN de 2007, o PAN do Brasil, que vai ser na cidade do Rio de Janeiro daqui a dois anos Imperdível daqui a pouquinho, a bola rolando, pra você curtir as emoções do futsal Brasil O Brasil começando a sua caminhada, depois tem um torneio do Egito, o Brasil começando portanto com um novo comando técnico Com o PC, vitoriosíssimo PC, o Paulo César Oliveira, que foi campeão em tantos clubes no Brasil Treinou clubes também na Espanha e agora passa a comandar a seleção brasileira de futsal Daqui a pouquinho a bola vai estar rolando, nesse desafio internacional, o Brasil em busca de mais uma vitória Serão três amistosos, esse o primeiro aqui na cidade de Fortaleza, na terça-feira tem jogo em Mossoró E pra fechar a sequência de amistosos, na quinta-feira em Aracaju, essa é a sequência de três amistosos Ali o técnico PC, você viu o novo técnico da seleção brasileira Eu vou estar ao lado aqui do Vander Iacovino, nosso convidado especial pra acompanhar, pra trazer toda a sua experiência O Vander, cragaço do futsal brasileiro, foi capitão da seleção do Brasil, inclusive nos títulos Que o Brasil conquistou em 92 e 96, o Vander é bicampeão mundial e foi técnico também da seleção brasileira O nosso Vander Iacovino vai trazer toda a sua experiência, vai acompanhar com a gente o jogo entre Brasil e Croácia Agora a gente vai ali pra quadra, junto aos jogadores, a comissão técnica do Brasil O repórter José Ilan, daqui a pouquinho vai trazer pra gente as informações de Brasil e Croácia A gente mostra agora as escalações das duas equipes, começando com a equipe da Croácia A Croácia que começa a desenvolver também o seu futsal, tentando crescer lá no futsal europeu Vem com Knes, camisa de número um, é o goleiro Tulvat, número quatro Domitic, com a camisa de número oito Gridovich é o dez, é o craque do time E o Drandic, com a camisa de número onze Essa equipe que começa jogando a equipe da Croácia Que tem no comando técnico um ex-jogador da Croácia, inclusive é ídolo Lá na Croácia do futsal croata O Michio Martic, o técnico croata Muito bem, do outro lado tem a seleção brasileira Que começa os seus preparativos, começa todo o seu programa em busca de uma medalha de ouro Pela primeira vez o futsal participando do cronograma dos Jogos Pan-Americanos Em 2007 tem o Pan do Brasil e tem o futsal lá em busca de uma medalha de ouro Tá aí o time, com o Rogério no gol número um Índio número cinco, o Rato número sete O grande craque Falcão número doze E o Fernandinho com a camisa de número nove Ali a gente botou pra você o goleiro, depois o fixo O índio, né? Que joga mais na defesa Os dois alas e lá na frente o Fernandinho Paulo César de Oliveira, o PC É o técnico do Brasil fazendo a sua estreia no comando da seleção brasileira Vamos ali pra quadra, vamos com as informações de Brasil e Croácia Vamos com o repórter José Ilan Tô aqui ao lado do técnico Paulo César de Oliveira O PC, que hoje está estreando no comando da seleção brasileira de futsal E eu quero saber dele com esse trabalho de renovação, PC Uma seleção jovem, o que esperar desses jogadores novos, da nova geração do futsal brasileiro Precisamos ter um pouco de paciência, porque a mudança é bastante drástica nesse momento Mas eu acredito que os meninos podem responder bem Essa geração tem capacidade de revelar mais um Falcão, mais um Manuel Tobias Como já teve o futsal brasileiro, como tem hoje o Falcão ainda Eu acho que o Falcão, o Manuel, fazem parte daquela gama de jogadores que não se pode descrever Se a gente vai conseguir ou não ter jogadores desse nível É esse processo de renovação que vai nos dizer Obrigado ao técnico PC, Eduardo Moreno Valeu José Ilan, conversando com o técnico estreante no comando da seleção brasileira O PC, Oliveira, o grande PC Para você a dupla de arbitragem, João Antônio Silva de Santa Catarina é o primeiro árbitro O segundo, o Marco Antônio Marques de São Paulo Aí os dois árbitros que estarão no comando da partida entre Brasil e Brasil O primeiro, o primeiro aqui do Wander Iacovino O nosso convidado especial para acompanhar com a gente aqui Wander, o que a gente pode esperar desse jogo? Ali o comentário do PC, falando dessa reformulação Acho que é isso mesmo, né? Tentar mesclar, trazer o Falcão com todo o seu talento, a sua experiência E aqueles grandes craques, Manuel Tobias, Fininho Deixaram a sua herança aí, né? E a gente pode esperar novos craques O que você espera desse primeiro jogo aí no comando da seleção brasileira O técnico PC, Brasil, curasse daqui a pouquinho Bom dia, Eduardo, bom dia, amigos Realmente, como falou o PC, a expectativa é muito grande A mudança é drástica, como ele falou E a expectativa é que realmente ele consiga revelar novos talentos E que a gente possa ter Manuel Tobias, Falcão, mais fininho Que isso é importante para a seleção e a gente vai procurar resgatar isso O grande futsal brasileiro Com toda a capacidade, claro, de renovação Está aí o Índio, jogador de defesa do Brasil Que daqui a pouquinho vai estar aí disputando contra a Croácia A bola vai rolar, saída de bola para a seleção brasileira Vai começar o jogo com o ginásio Olha, muito perto da lotação O ginásio, a bola está rolando Começa para Brasil e Croácia O desafio internacional de futsal Você acompanhando ao vivo aqui na tela da Globo Dentro do esporte espetacular Primeiro toque de bola da seleção brasileira A bola chegando ali perto do Índio Tentando o domínio por ali O Fernandinho acabou deixando a bola escapar Ela saiu mais o lateral para a seleção brasileira Aí a movimentação de bola do time brasileiro Aí o Falcão, está aí o craque Falcão Já no primeiro toque bonito do Falcão Por elevação ali para o Índio Na tentativa do cruzamento A bola acabou desviando Rebateu no Índio E saiu para a linha de fundo É só a reposição de bola Para o goleiro croata ali O Kness Só o comecinho do jogo No futsal são dois tempos de 20 minutos E quando a bola para O cronômetro também para Bola saiu, teve falta cometida O cronômetro é travado ali São 20 minutos no primeiro tempo 20 minutos no segundo tempo Cronômetro entrado Ali o técnico PC Você viu Acompanhando o jogo de pertinho Fazendo a sua estreia O técnico PC Aí a recuperação de bola brasileira Mas dando a defesa ali O Falcão Já na jogada de gol Lindo Lança para o Falcão Na perna esquerda E aí chegaram Três croatas ali Para bloquear o ataque Do Falcão O torcedor gostou Aí o lançamento Para o Falcão A bola batida De primeiro ali pelo Rato Deve que se virar O goleiro Knes da Croácia Para fazer a defesa Quase o primeiro gol brasileiro Olha o toque errado ali do índio Tem que segurar o contra-ataque Croata A bola com o gato do time ali O Grigovic De olho nesse camisa de furo 10 Cartão do time Croata Ele ficou olhando para o Arthur ali E pediu a falta O jogador Croata O Artro não foi na dele ali O Paulista O Marco Antônio Deixou a bola Deixou o jogo seguir Daí a bola com o Falcão Descendo lá na esquerda Com o Rato Toca a bola O time Brasileiro Com apoio do torcedor Aqui em Fortaleza Bola chegando para o Falcão Distribuindo o jogo Chegou para o Rato O Rato trabalhou com o Índio Daí a bola deixada ali Pelo Rato para o Índio Chega até o Falcão Você vai conhecendo também Os novos jogadores do Brasil As revelações brasileiras do futsal O Rato Cabeça número 7 Fernandinho Vamos ver o Índio Batendo para o gol Com a perna direita ali Conseguiu salvar o goleiro Quines no comecinho de jogo Já com duas defesas Importantes aí do goleiro Quines Rato deixando para o Fernandinho Aí o Índio deixou passar No tribo de corpo ali Ganhou o goleiro do Drandit E a bola brasileira Com o goleiro Rogério Aí o Rato vindo para o jogo Procurando o companheiro desmarcado Lá na frente É o Fernandinho Que é o jogador mais adiantado Com função mais adiantada No time brasileiro O Fernandinho ali Não conseguiu dominar E a bola saiu ali pela linha de lado Aí a crossa saindo para o jogo Tonetit O Brasil já aperta a marcação Inclusive o PC Destacando que a seleção brasileira Precisa aprender a marcar Não é só para a frente que se joga É uma discussão muito próxima Do que vem acontecendo também Na seleção brasileira de campo O Parreira pedindo o equilíbrio do time Olha a bola para o cara de lado Para o índio Agora chega até o Falcão Olha o drible do Falcão Puxando a bola ali Jogada de pura habilidade do Falcão Aí o índio Agora chega de lá na frente O índio bateu Foi para o chute cruzado Fechou bem o olho ali O Kines Para tocar a bola pela linha de fundo De novo para você curtir Mais uma defesa do goleiro croata Faltando 17 minutos Para o fim do primeiro tempo Já vamos completar Três minutos de bola em fundo Uma tocada para o Falcão Ele pega ali a primeira Com dois jogadores ali O Dilvat e o Salat San No meio da defesa ali No centro da área da Croata Para desviar essa bola pela linha de lado Olha o Falcão recebendo Livre de marcação Bateu A bola passou por muito perigo E quase o Fernandinho ali Junto a trave Conseguiu desviar Está gostando desse início de jogo do Brasil Aí Wanda Está ótimo O Brasil que inicia com uma formação De muita movimentação Muita finalização Importante Croça não consegue sair com a bola Importante A marcação do Brasil O PC destacando a importância da marcação Não só jogar lá na frente Mas aprender a marcar O Brasil que perdeu os últimos dois mundiais Para a Espanha E tem uma obediência tática Muito grande Sempre destacada a obediência tática da Espanha Chegando para o Bonito Toca do Fernandinho Da evolução para o Fernandinho Vai para o chute Cruzado Na frente do goleiro Quines Ele ainda desviou Com as pontas dos dedos É escanteio para a seleção brasileira Essa foi a sexta finalização da seleção brasileira Começa indo para si no Brasil Em busca do primeiro gol Ali o cronômetro da regressiva Faltando 16 e 22 Acabou perdendo o controle da bola O Falcão Contra-ataque da Croácia Mas o chute mal feito ali Pelo Salatsan Caiu o camisa de número 6 Bateu de perna à esquerda E bateu para fora Hoje é imperdível Você tem que ficar ligado Na tela da Globo Tem o grande prêmio do Canadá Hoje à tarde Logo depois De temperatura máxima Grande prêmio do Canadá De Fórmula 1 Olha o Falcão Tocou Recebeu do índio Está em frente de novo Traz com ele a marcação ali Croata A bola chega até o Fernandinho Lá na esquerda Se mexe bastante Brasil Pedalada do Fernandinho Para cima do Croata Mas acabou perdendo Vamos ver o contra-ataque Olha o chute cruzado Teve que trabalhar Pela primeira vez O Rogério ali Spalmando para ali De fundo Está descido do Do Drandit Esquentei ali para a seleção Da Croácia O PC já chamou O Wilde para o aquecimento O Wilde que é Ceará Nascido no Ceará Wilde Daqui a pouquinho Vai estar jogando Na Terra Natal Camisa número 13 Na seleção brasileira Está jogando na Espanha O Wilde Falcão ali na marcação Bala batando a mão do Falcão Saiu agora o Fernandinho Para a entrada do Wilde Ele é o único cearense Mesmo da seleção Mas saiu daqui Com menos de dois anos de idade E está voltando A Fortaleza Pela primeira vez na vida Olha só a história do Wilde Drandit São os detalhes aí Com o repórter José Elan Trazendo Todos os detalhes ali de baixo Está juntinho A seleção brasileira Reformulada a seleção do Brasil Mas tem o craque Falcão Enquadra Entrou agora o Tatu Número 6 Saiu o Rato O mestido do técnico PC Estreando no time brasileiro No comando da seleção brasileira O PC Drandit Com a marcação do Wilde Movimentou no meio A bola acabou parando No pé do Falcão Passe errada da Croácia E o Brasil vem para o jogo Basta o curtinho ali do Tatu A bola chega para o Wilde Lá na esquerda Está aí o Wilde Na primeira dele Se que cruzava o Falcão Gol Brasil O do Brasil Falcão Camisa número 12 Beijo na aliança Dia dos namorados A homenagem ali do Falcão Abrindo o placar Para a seleção brasileira Na primeira jogada do Wilde Acabou de entrar Fez a jogada lá pela esquerda O cruzamento E o Falcão empurrou Para o fundo do gol da Croácia 1 para o Brasil 0 para os croatas Aí Wander 1 a 0 Brasil na frente Maravilha Troca rápida de bola Deixou Como você mesmo falou O Wilde deixou o Falcão Na cara do gol Que só teve O trabalho de empurrar A bola para vir do gol Brasil marcou o primeiro 1 a 0 para a festa Do torcedor cearense Que está aqui no ginásio Evidentemente não são todos cearense Mas o jogo aqui Na capital do Ceará Aqui em Fortaleza No ginásio Paulo Sarazate Foi todo reformulado O ginásio Paulo Sarazate Com capacidade para 9 mil pessoas E está muito perto da lotação O ginásio Falcão já concluiu a primeira promessa De um gol para a esposa Nesse dia dos namorados Ali o Falcão Trabalhando lá na esquerda Para o Tatu Deixando para o Falcão A bola de velocidade Lá na frente para o Índio Depois esticou muito forte Ali o Índio É sua posse Bola Reposição ali Para o goleiro Guinness Da Croácia O time europeu vem para o jogo Olha só o lançamento Teve que sair da área O Rogério Deu um bico para longe Hoje na Global Vivo Tem um grande prêmio de Fórmula 1 Um grande prêmio do Canadá Logo depois de temperatura máxima Com o filme O Trapalhão e a Luz Azul Grande prêmio do Canadá De Fórmula 1 Com o Luiz Roberto O Reginaldo Leme E o Pedro Bassan Bola saiu ali pela linha de fundo Posta de bola do Brasil Brasil na frente da Croácia 1 a 0 Você curtindo ao vivo Dentro do esporte Espetacular O desafio internacional De futsal Brasil e Croácia Brasil está na frente Aí o Índio Passe por elevação A bola chegando até o Falcão Teve que improvisar E o Falcão Linha de fundo O cruzamento veio Mas só tinha gente de Vermelho e branco ali Voltou para o Brasil Voltou com o Falcão Tocando bonito Mas a bola volta para a Croácia Dandrit bateu de qualquer maneira Lá para frente Para poder respirar Para mandar o perigo Para longe A bola é do Brasil Aí o Índio Pressionado pelo Dandrit Tocou na esquerda Com o Wild Do Wild para o Falcão Do Falcão para o Tatu O Brasil chegando O Tatu bateu E jogou em cima Ali do Stankovic E a bola da Croácia Entrou o Leco Saiu o Falcão Pela primeira vez Deixando a quadra O Falcão E vem um daqueles Daquelas revelações Do futsal brasileiro O Leco Jogador mais jovem Da seleção Com 21 anos É a estreia dele Com a camisa principal Da seleção brasileira Ali ele fez o primeiro domínio Camisa número 8 O Leco Entrou agora Robinho No lugar do Índio E o Brasil vai mexendo Vai fazendo o seu revezamento O importante é que o ritmo Não caia E nem a qualidade Aí o Robinho Contou o Jogador Na frente do adversário Ali Na frente do Purgar Mas o Wilde foi desarmado A bola saiu O próprio Wilde Na cobrança do lateral Movimentando com o Tatu Aí o Leco Botando o curtinho Com o Robinho Outro estreante Na outra primeira Convitação Para a seleção brasileira O Robinho A bola batida pelo Wilde A bola desviou Saiu para a linha De fundo ali E a escanteio Foi o Tatu Que buscava a jogada Da pela esquerda Porque está aí a repetição Você viu ali Pico na bola Acabou desviando E saindo para a escanteio A bola chega até o Leco Ele que joga em Santa Catarina No Jaraguá do Sul Jogada lá pela esquerda O Brasil chegando O Wilde tentou a conclusão Mas a marcação Estava em cima Não deixou com que o Wilde Batesse para o Louco Aí o Leco Abriu o espaço Conseguiu o toque para o Wilde A bola lá na frente Até o Tatu Acabou sendo curto passe Foi interceptado Briga o Brasil A bola sai E a posse de vôlei Para a Croácia No próximo fim de semana Tem Liga Mundial de Vôlei Para você curtir A próxima atração Do esporte espetacular Tem Brasil e Portugal Ao vivo na Globo 10 horas Hora de Brasília E o jogo lá na capital federal Nessa madrugada Nessa madrugada o Brasil Nessa madrugada o Brasil Enfrontou o Japão Lá em Chifo E o Brasil venceu Por 3x7x1 A seleção japonesa Mais uma vitória do Brasil Venceu os dois jogos Sobre a seleção japonesa É o melhor vôleibol Do mundo da seleção brasileira Tentando chegar ali A Croácia Apertando na marcação Mas o Brasil Chegou na cobertura Recuperou E vem o Robinho Está muito forte O Robinho ali O Lec não conseguiu dominar Ela escapou Entrou agora O Simi No lugar do Wild O Simi que teve Uma crise de sinusite Durante a semana E poderia até Nem sequer jogar Hoje acabou entrando Ainda no primeiro tempo Conseguiu a recuperação Rápida O Simi Ele que está jogando No futsal espanhol O Simi Estava falando com ele Ele dizia que queria jogar Sinosite Mas não tem problema não Estava esperando Que o PC convocasse ele Para o jogo E veio para o jogo o Simi A previsão era Entrar só Lá para o fim do jogo Entrou aí Na metade do primeiro tempo Faltando 10 minutos Um pouco mais de 10 minutos Para o fim do primeiro tempo Aí a jogada do Robinho No meio de 3 adversários A bola batida ali Ela passou pertinho Da trave Vamos rever Bico na bola Ela passou Tirando tinta ali Da trave No chute do Leco O torcedor já gritou O gol aqui Deu para ficar na dúvida mesmo A bola passou Rente a rede ali Tocou na placa lá atrás E acabou ficando Na rede Mas pelo lado de fora Aí o cronômetro Na regressiva para você Menos de 10 minutos Para o fim do primeiro tempo Brasil na frente 1 a 0 É o desafio internacional Do futsal Brasil Com aça daqui a pouquinho Segue o esporte esportacular Olha a bola No chute cruzado Que bola perigosa Mais uma vez o Leco Chegando lá pela esquerda Olha só a canha Olha onde a bola desviou No calcanhar do Robinho Ali quase foi para o fundo do gol Aí o Tomitici Começando desabado ali Mas a bola voltou para o time croata Tocando na quadra de defesa Procurando o melhor momento Para aparecer lá na frente O time conversando também Com o técnico da Croácia O Micho Martic E ele falando Esperando uma boa apresentação Da sua equipe Entendendo que a vitória Até mesmo um empate Com a seleção brasileira É uma missão quase impossível Mas tentando ganhar experiência Para a sua equipe A Croácia que também Está montando um time Para as suas futuras competições Tentando brilhar mais No futsal mundial Rato e Ivo já voltaram O Falcão agora Vai voltar à quadra também Mais uma modificação No time brasileiro Mexe também A Croácia Aí você revendo o lance Para cima do Fernandinho Foi puxado ali Foi Sofreu a falta Falta marcada Pelo árbitro da partida E é uma boa falta Para a seleção brasileira Primeiro bom momento De bola parada Para o Brasil A batida ali do Wind Olha o chute cruzado Arriscou ali O Rato A bola desviou E a posse de bola Brasileira Aí a cobrança do escanteio Bola chegou até o Falcão Bola para o alto Ele bateu Bola chegou fraquinha Para a defesa do Kness Pode estar gostando Da apresentação Da sua equipe O Mitchell Martic Que estava esperando Pelo menos isso O Wander Depois da cobrança Escanteio aí do Brasil Não soube sair Para o jogo ali A Croácia Por enquanto 1 a 0 Só para a seleção brasileira É a preocupação Eu acho que Da equipe da Croácia É só em marcar E defensivamente Tenta jogar No contra-ataque Eu acho que agora A equipe do Brasil Consegue Uma postura melhor Defensivamente E a gente hoje Não tem a presença Do César Paulo Aquele pivô característico Por uma lesão Também no meio da semana Boa interceptação Feita ali pelo Rato Jogador de 21 anos Daí a solicitação De penalti Primeira solicitação De tempo Pediu tempo ali O técnico Mitchell Martic Para conversar com o time Vamos ver se a gente Ouve aí O técnico PC Bastante grande No ginásio Ginásio praticamente lotado Barulho bastante grande ali Com dificuldades ali Até para falar Tem que falar alto ali O PC Para o jogador Resolver E aí Wander E esse primeiro tempo Faltando 8 minutos e 27 Brasil 1 a 0 É A gente vê que o Brasil Tem uma movimentação constante Mas eu acho que Acredito que o PC Deve ter pedido Que as infiltrações Têm que ser Mais próximas do gol A finalização Tem que ser um pouquinho Mais próxima Porque A equipe da Croácia Marca bem ali A meia quadra Tá aí o Wander Iacovino Ex-técnico da seleção Brasileira E ex-craque do futsal Do Brasil Capitão da seleção Brasileira Bicampea mundial Wanderit fez o lançamento A bola ajeitada De cabeça ali Pelo índio Rogério no lançamento Ligação direta Com o ataque Com o Falcão Tocou para o meio Olha o gol Gol Brasil O do Brasil Simi Camisão número 11 Faltando 8 minutos Para o fim do primeiro tempo Um golaço Da seleção brasileira Começando o lançamento Do goleiro Rogério Para o Falcão Falcão matou no peito Com toda habilidade E lançou para o meio Da área E o Simi só empurrou Para o fundo Do gol da Croácia Olha a vibração Ali do Falcão Do rato Do Simi O Simi é o autor Do segundo gol brasileiro Um gol do Falcão Um gol do Simi Brasil 2 a 0 Para cima da Croácia É o que a gente acabou de falar Jogada de profundidade Falcão Lá dentro da área Recebeu a bola E só tocou para o Simi Que teve o trabalho também De empurrar para o gol Sem o goleiro O Brasil começa bem O Brasil vai para cima Da Croácia Fazendo 2 a 0 Sempre tem que cuidar Da marcação Olha o contra-ataque A bola batida Pelo Grudovic Segunda vez Que o Grudovic Consegue puxar O contra-ataque Olha só a batida dele Direto pela linha de fundo Pegou mal na bola Ali o Grudovic O Simi Que fez o segundo gol Tem 27 anos E joga no Polares De Catarina Na Espanha Muitos jogadores brasileiros Que atuam No futsal espanhol Que sempre Dá mostras De evolução O futebol da Espanha Olha só Essa chegada do Brasil Bola muito forte Passou por todo mundo Agora é da Croácia A Espanha Última Campeã Nos 2 últimos Mundiais Das 2 últimas Copas do Mundo Bicampeã A Espanha E o Brasil Tem muitos Jogadores Lá No futsal espanhol Atuando por clubes Na Espanha A Croácia É diferente Os croatas Todos eles Atuam na Croácia Com exceção Do Djulvat Que é o camisa Número 4 Não veio para o jogo Ainda Mas joga na Itália Só no Polares Onde joga o Simi Tem 5 brasileiros Sendo que 2 já são naturalizados Espanhóis Olha só o lançamento Do Rogério Que saiu O gol brasileiro O segundo Como matou bonito O Falcão De perna esquerda Ele ajeitou para o gol do Simi O Simi que anteriormente Ali você viu Ele batendo para fora Aí o Simi Parece que tem entrado Bem no jogo o Simi Dando mostra De que está Realmente Completamente Está recuperado Da sua sinusite O Simi que é um jogador De muita habilidade Gosta muito De fazer uma jogada Individual Espero que a gente Possa ver hoje Grandes jogadas do Simi Logo mais A Globo ao vivo Tem o grande prêmio Do Canadá De Fórmula 1 E olha a Croácia Chegando Dandriti Bateu E o goleiro Rogério Estamos ali para defender Contra-ataque brasileiro Com o Simi Ajeitou Ameaçou o chute Quando ele bateu A marcação Chegou Carimbou ali o Púrga Agora volta para o Brasil Com o Índio Deixando o curtinho Com o camisa número 7 Ali o Rato Está aí ele mexendo na bola Com o Falcão Falcão orientando O luteo brasileiro Simi Agora chega até o Falcão Tentou mais a frente Para o Rato A marcação do Dandriti Tocando pela linha de lado Faltando 6 minutos Para o fim do primeiro tempo Você vai vencendo a Croácia Nesse desafio internacional Do futsal Você acompanhando ao vivo Dentro do esporte espetacular Aí o Índio O torcedor se agita Nas arquibancadas O torcedor dá uma força Para a seleção brasileira Bala desviada ali Sobrou para o goleiro O Kness Lançamento direto Lá para uma quadra de ataque Foi o Índio Quem cortou ali Lá vem o Rato Falcão bateu de perto Da esquerda Bico na bola do Falcão Pela linha de fundo Encontrando se aproximar Do gol o Brasil Como você estava chamando a atenção Para chegar ao terceiro gol Lógico O Brasil Trabalha bem a bola Agora Nesse momento Uma equipe Que movimenta muito E consegue encaixar Matação Não dá possibilidade De saída de bola Para a equipe da Croácia Hoje à tarde Na tela da Globo As emoções Do Campeonato Brasileiro De futebol A partir das quatro da tarde Uma rodada de clássicos De Corinthians e Flamengo De Santos e Fluminense Internacional E Atlético Mineiro Grandes jogos Hoje na rodada Do Campeonato Brasileiro Agora o Índio Dominava aqui Pelo lado direito Mas fora da bola O Rato Sofria a falta Lá dentro da partida Ali Acompanhando ali Marcou a falta O Brasil não soube Aproveitar A cobrança a falta Tenta sair a Croácia O Rato chega Para arrumar Para o goleiro Rogério Agora pouco O Stankovic Naquela falta Levou o cartão Cartão amarelo No futsal É idêntico Ao futebol De campo Tem o cartão amarelo E tem o cartão vermelho E olha a Croácia Chegando ali pelo meio Tentativo do passe Do Stankovic Marcação em cima do Brasil A insiste na marcação Recupera a bola Mas comete a falta Segunda falta Da seleção brasileira A Croácia já cometeu Três faltas É sempre bom lembrar Que no futsal Tem um limite de falta Mas por tempo No primeiro tempo No segundo tempo Cada equipe pode cometer No máximo Cinco faltas A partir da sexta falta É tiro livre Direto da marca Dos 10 metros Ao fim do tempo Vai para o intervalo O segundo tempo É zerada as faltas Começa de novo a contagem Olha a cobrança da falta Gol O da Croácia Salazar Camisa número 6 Na cobrança da falta Bateu de perna Direita Lá no cantinho Não deu para o goleiro Rogério Está bem coberto ali Pela barreira Quando viu Já era tarde demais Bola para o fundo Do gol brasileiro A Croácia diminui Aí o Salazar Dois para o Brasil Um para a Croácia E a grande festa Do camisa número 6 Proata Boa Na seleção brasileira Não é Vando? É Sempre importante Deve estar muito feliz mesmo Porque é muito difícil Você fazer gol No Rogério Infelizmente No mesmo canto Do goleiro Uma infelicidade E esse aí 2x1 Brasil na frente ainda Faltando no primeiro tempo 4 minutos Pouco mais de 4 minutos Para o fim Fala trocada pela linha de fundo Melhora no jogo A Croácia Em um momento Bom agora da Croácia Fez o seu gol E vem em busca Do gol de empate É a cobrança De escanteio Perigosa Passando na frente Do gol ali Do Rogério Daquele número 7 Que você viu ali O Ocibov Escapa da marcação Vem até a quadra de defesa Ali o Leco Esse é o Rato Deixou o Fernandinho Passar Olha o Leco Chegando Ele foi para o chute Cruzado Grande defesa do Knez Insiste o Brasil Vem com o Fernandinho Ganhou a dividida Mas o árbitro Está parando ali Para marcar uma falta Que favorece a seleção Croata Logo mais na Globo Você acompanha o grande Prêmio do Canadá Em Fórmula 1 Com o Luiz Roberto Com o Reginaldo Leme E o Pedro Bassan Logo depois De temperatura máxima Com o filme O Trapalhão E a Luz Azul Combinado especial Também da transição Da Globo Luciano Burt Trazendo toda a sua experiência Piloto de Fórmula 1 Piloto de testes Inclusive da Ferrari Ex-piloto Tentando sair ali A seleção da Croácia Em cima do lance Parou ali Para marcar a falta A Croácia Não foi ao Mundial Do ano passado Mas é considerada Uma seleção Em evolução Venceu alguns Alguns adversários De alguma tradição No ano passado Mas desde que chegaram Aqui a Fortaleza Estão conseguindo Descurso Vieram só Para aprender Agora o árbitro Para marcar a falta Para a seleção Brasileira Claro Como é para a Croácia Importante jogar Futsal Contra o Brasil Seria importante Para o Brasil Em outros esportes Que o Brasil Não tem tanta tradição Ou mesmo que o Brasil Para jogar handball Lá na Croácia Vai aprender com os croatas Aí o número de finalizações O Brasil finalizando bem mais Em 16 a 5 Agora saiu ali A 17ª finalização brasileira Saiu o Falcão Entrou o Tatu Nos aproximando Do finzinho Neste primeiro tempo Faltando pouco menos De 3 minutos O Brasil na frente Vai vencendo por 2 a 1 Mas o jogo Não é fácil não Não Um jogo que agora Ficou um pouco complicado Mas a grande preocupação Conversava com o preparador Físico Joãozinho Que 7 jogadores Estão na Europa Estavam de férias Então para você conseguir Um rendimento Igual para todos Fica muito difícil Por isso Essa troca constante De jogadores É o Joãozinho João Carlos Romano Preparador físico Da seleção brasileira Que trabalha Há 6 anos com o PC Estão entrosados Ali O preparador físico E o técnico Da seleção brasileira Vale frisar Daí a comissão técnica De alta qualidade Olha a seleção brasileira Chegando com o Leco A bola para a cara No meio O Rato Se atrapalhou Ali Não conseguiu dominar Olha a seleção brasileira Reposição de bola Para o goleiro Knes da Croácia O Brasil recuperando Apertando a marcação Chegando bem o Brasil A bola batida Pelo Rato A bola subiu demais Foi pela linha de fundo Ela chegando lá na frente Grudovic dominou Dois jogadores do Brasil Em cima ali Do Grudovic E ela até lá Para a Croácia Chegando para o Dandrit Aí o cabeça número 10 Capitão da equipe da Croácia O Grudovic Outra vez Dandrit Lá na frente Conseguindo o passo Para o Gran Grudovic Contra dois brasileiros E a bola do Brasil Fernandinho Na recuperação Olha só o contra-ataque Da seleção brasileira Talvez não fosse o melhor Momento para chutar Arriscou o Fernandinho A bola desviou E saiu para a lateral Aí o Rato na cobrança Você vê na camisa do Rato Ali está escrito Rafael É o nome dele Rafael França Bezerra Lira Conhecido como o Rato Camisa número 7 Aí do Brasil Também joga na Espanha Fez 15 gols Temporada 2004-2005 O Rato Dandrit Conseguindo o passo ali Um pouquinho mais atrás Recebe de novo o Dandrit E acaba se atrapalhando Lá na frente O time que mata Vamos ver o contra-ataque brasileiro Fernandinho Bola no meio Para o Tatu Procurou ali o Rato Lá na frente O Rato estava marcado Então vai para a jogada Indivíduo O Tatu E na hora do chute A bola subiu demais Próximo fim de semana Sábado e domingo Você vai curtir ao vivo Na Globo Liga Mundial de Vôlei Ambos os jogos A partir das 10 da manhã Hora de Brasília Brasil e Portugal Mais uma rodada A quarta rodada Da primeira fase Da Liga Mundial de Vôlei Aí vem a Proácia Tentando passe pelo meio O Brasil está sempre atento Na marcação Já estamos nos últimos segundos Ali você vê Na regressiva 10 segundos agora Para o fim do primeiro tempo Vem o Brasil Quem sabe o terceiro gol Agora no finzinho Tatu Conseguiu o toque Lá na esquerda Olha a bola lá na área O Brasil chegando O Tatu bateu A bola desviou E saiu para a linha de fundo Para a linha de lado Faltando dois segundos Vamos ver esse tempo Aí a cobrança Olha a batida Eram dois décimos Ali de segundos Para o fim do primeiro tempo Cronômetro zerado O Brasil está na frente Mas um jogo equilibrado Dois para o Brasil Um para a Croácia Vamos ali com o repórter José Ilan Estou aqui ao lado do Falcão O time levou até Um certo sufoco Aí da Croácia Agora mais perto Desfim no primeiro tempo Tem alguma dificuldade Por enquanto Falcão? São difíceis Eles marcam muito bem A gente não conhecia A equipe deles E além de marcar bem Eles têm um bom jogo De bola no pé E estão dificultando bem Ainda bem que o jogo É difícil Que é bom para a gente Começar essa nova etapa Treinando bem Jogando bem Contra uma grande equipe Já cumpriu uma promessa Vai cumprir a segunda No segundo tempo? Tem que cumprir Acho que A gente está precisando Melhorar um pouco O nosso jogo E assim que melhorar Os gols vão sair naturalmente Está aí o Falcão Que já fez o gol para a esposa E prometeu fazer um gol Para o goleiro Rogério Sene Do São Paulo Que dedicou o gol dele Há poucos dias Para o Falcão Eduardo Moreno Primeiro presente Ele já cumpriu Nesse dia dos namorados Agora falta O gol para o goleiro Rogério Sene Do São Paulo Daqui a pouquinho A gente vai voltar Trazendo para você Atrações Nesse intervalo de Brasil Croácia Fique ligado O Globo A gente se vê por aqui Título Copa das Confederações Imperdível O jogo de abertura Alemanha e Austrália Está aí o Léo Batista Que trouxe para a gente Partido às 13h45 Hora de Brasília Na quarta-feira E na quinta É a vez do Brasil Estrear com a Grécia Também No mesmo horário 13h45 Olha o torcedor Do São Paulo Ali Trazendo a bandeira Do São Paulo Futebol Clube E a sua mensagem De volta Falcão E claro A mensagem De feliz dia dos namorados Está aí o torcedor Do Brasil Que veio acompanhar A seleção brasileira O Brasil por enquanto Derrotando a Croácia Nesse desafio internacional De futsal Por 2x1 Vamos aos números Deste primeiro tempo A gente trazendo para você Os números Desta primeira etapa Foi uma partida Bastante equilibrada Pelo menos no placar Porque nas finalizações 21 finalizações Do Brasil 4 da Croácia Faltas cometidas Tudo igual 4x4 Passes errados 13 do Brasil 19 da Croácia E bolas roubadas 4 roubadas pelo Brasil 4 bolas roubadas Pela Croácia 6 perdão Pela Croácia E o Brasil Errando um pouco menos De passes 6x4 A Croácia errando um pouquinho Mais de passes Roubando um pouquinho Mais de bolas Ali A Croácia Nesse primeiro tempo São os números Portanto Desta primeira etapa De Brasil 2x1 no placar Nos gols Eu estou aqui ao lado Do Vander Iacovino Que vai falar sobre Este primeiro tempo Bastante equilibrado Este primeiro tempo A gente vai acompanhando Os melhores momentos Desse primeiro tempo Te surpreendeu a Croácia Ou atuação do Brasil Surpreendeu positivamente O Brasil iniciou muito bem Principalmente Não com aquele pivô característico De jogar de costas por gols Ali com o Simi Com o Wilde Com o Fernandinho Então o Brasil Nos primeiros 10 minutos Realmente Com a qualidade de passe Muito boa Movimentação constante Conseguiu colocar 2x0 E muitas oportunidades de gol Que a gente viu aí E o grande problema Que eram os contra-ataques Do Brasil O Brasil quando começou A errar um pouquinho Nos passes A equipe da Croça Se aproveitou disso E teve alguns Contra-ataques perigosos Uns 4 ou 5 E nos 10 minutos finais Aí a Croça Conseguiu equilibrar A partida E numa falta Foi de 2x1 Mas eu acho que o Brasil Está bem Aí o gol brasileiro Aí fazia 2x0 Com o Simi O primeiro gol do Falcão E aí o Simi No passe do Falcão Fazendo 2x0 Isso Aí a defesa Importantíssima do Rogério E o gol Na torre de falta Tomou o Croata Toda a festa ali Do jogador Croata Que fez o gol Na seleção brasileira Portanto 2x0 Para o Brasil 1x0 Para a Croácia Te surpreendeu Então positivamente Gostou do Brasil E gostou também da Croácia Sem dúvida Eu acho que assim O Brasil tem muito a melhorar Como a gente falou Na transmissão O Brasil O Brasil tem alguns jogadores O próximo fim de semana 8x0 Tometic Sofreu a falta Você vai rever Deu o bote ali O leco E acertou só o jogador croato O Brasil recupera E vem para o jogo Vem para a frente Com o Falcão Ele bateu Com os pés ali Para fazer a defesa O goleiro da Croácia E aí tentou jogar bonito Mas quando joga bonito É bom que dê certo O Vander Deu errado Agora o passo do Croata Tomou uma vaia Do torcedor E o Brasil Teve uma outra postura Já Esperou um pouquinho A Croácia No primeiro erro Da Croácia O Falcão Quase Ampliu o matador Você tem o cronômetro Na regressiva Faltando menos de 19 segundos 19 minutos Perdão Para o fim Neste segundo tempo Para o fim da partida O Brasil vai vencendo Por 2 a 1 O Focão São dois tempos De 20 minutos E quando a bola para O cronômetro também para É o Grandit Dominando Tentando passar pelo Cime Insistiu O jogador brasileiro Ele ficou com o lateral Rapidinho Ele bateu Índio O jogador mais de marcação Da seleção brasileira Com o número 5 O Índio Falcão Aqui na esquerda O Leco traz para o meio Com a perna canhota Deixa para o Índio Outra vez o Leco Tem o Cime aqui na esquerda Passa e vem para ele Aí o Cime Então o passo na frente A marcação do Grudovic Para fazer o desastre O Brasil insiste Bola ajeitada um pouquinho Mais atrás Ele para o Índio Aí o Leco Outra vez o Índio Tem o Falcão aberto Na direita O Índio bateu O goleiro soltou E tinha cobertura croata Sobrou ali para o Grandin E a bola saiu É lateral para a seleção Da Croácia De novo Olha só A bomba do Índio A movimentação de bola O time do Mata A bola chega até o Grudovic Escapa bem a marcação De dois brasileiros Olha só A bonita jogada do Grudovic Tem ali o combate A marcação do Leco A bola chega aqui Para o Grandin São dois a marcação O Grandin Tem que recuar Recomeça tudo De novo para a Croácia O lançamento Veio direto Para a área brasileira Tem que se virar Lá o goleiro Rogério Grudovic Tocando de lado Para desviou ali Por último no Leco É lateral para a seleção Da Croácia Hoje logo depois de temperatura máxima Com o filme O Trapalhão e a Luz Azul Tem um grande prêmio Do Canadá de Fórmula 1 Para você curtir ao vivo Uma surpresa do Jason Buck Do Brasil Que veio acompanhar a seleção brasileira O Brasil por enquanto Derrotando a Croácia Nesse desafio internacional de futsal Por dois a um Vamos aos números Deste primeiro tempo A gente trazendo para você Os números Desta primeira etapa Foi uma partida bastante equilibrada Pelo menos no placar Porque nas finalizações 21 finalizações do Brasil 4 da Croácia Faltas cometidas Tudo igual 4 a 4 Passas erradas 13 do Brasil Dessertando o grande prêmio Do Canadá de Fórmula Olha com o braço do escanteio Para a seleção brasileira Em busca do terceiro gol Placar de 2 a 1 Jogo pelo meio Ali tinha muita gente da Croácia A bola sobra para o Brasil E a bola batida pelo Falcão De pé na esquerda A bola saiu Aí o Falcão Pegou a sobra de novo Para você curtir Ele bateu Tinha muita gente na frente ali Saída de jogo errada da Croácia Aí o índio deixou para o Falcão O Falcão tentou o cruzamento São dois ali Marcando o Falcão Saiu ali O último toque foi Croata Olha a movimentação rápida ali O índio tentou bater Tem sempre um Croata Coladinho no brasileiro Difícil de achar um espaço ali Aí o Grudovic São três jogadores ali Fazendo o recuo Para a marcação em cima Do capitão do time Croata Aí vem o chute De longe Tentou O Burger Ela saiu a lateral Para a seleção da Croácia Chegando a Croácia Aparecendo na quadra de ataque Aí o lançamento Dominou A bola escapou E saiu pela linha de fundo ali Não conseguiu trabalhar bem O Salat San Aí o Falcão trazendo a seleção brasileira O Falcão tocou lá para a direita O Falcão que é o principal finalizador do Brasil no jogo Um terço das finalizações do Brasil Foram do Falcão Ficou oito vezes Vamos ver essa chegada do Brasil A bola cruzada Passou por toda a área da Croácia E a lateral para a equipe europeia De novo O Falcão quase conseguiu a sua nona finalização do jogo Das vinte e quatro finalizações do Brasil Oito foram do Falcão Começa a mexer de novo o PC Agora botou o Rato E vai entrar Wilde no time também Olha o lançamento para o Cine Pegou de primeira E a bola saiu pela linha de fundo Boa chegada do Brasil no lançamento Passando por toda a marcação croata E o Cine pegando de primeira O que a gente vê na equipe do Brasil Que assim Já não tem aquela mesma movimentação Acho que o calor também é muito grande E o desgaste Realmente está fazendo com que o Brasil Não tenha a mesma movimentação Como teve no início de jogo Aí você tem um cronômetro Um pouco mais de quinze minutos para o fim do jogo Por enquanto vai dando o Brasil Mas o jogo é perigoso Índio Aí o Falcão Mais à frente para o Wilde A jogada do Wilde O cruzamento veio E só bateu nos croatas ali Vinha chegando o Falcão Também aparecia ali o Rato Mas a Croácia fez bem a proteção O recuo de bola para o goleiro O Cines Safou ali a Croácia A Croácia Olha o Brasil de novo Querendo o terceiro gol Só que o Rato acabou escorregando E o árbitro parava antes ali do escorregão Do Rato Uma falta fora do lance da bola Em cima do Falcão O Rato ficou caído lá Mas ele acabou escorregando A falta foi cometida em cima do Falcão Você não está revendo O Falcão escapou Tocou de lado E sofreu a falta O que a gente percebe Eduardo É que quando o PC Ele faz as trocas Os jogadores colocam um pouquinho de velocidade E já criam situações de gols Normal como a gente já havia falado E isso tem que acontecer Troca constante dos jogadores Para que o Brasil não perca Esse volume de ataque Que é poderio do Brasil Boa chance de bola parada Para a seleção brasileira Foi mais ou menos daí Que a Croácia chegou ao seu gol No primeiro tempo Uma cobrança de falta Vamos ver agora Está ali o Falcão pronto para a batida São dois jogadores ali na formação da barreira O árbitro autoriza Lá vai o Falcão Para soltar a canhota na bola Pegou o goleiro Soltou Ele conseguiu rebater o goleiro ali com as pernas E a cobertura da Croácia acabou funcionando Protegendo ali quase o terceiro gol brasileiro Vamos ver se dá agora Com o Rato Bola para o Wood Ajeitou lá na direita Para o Falcão Lançamento para o Wood De cabeça ele tocou para o meio Tocou em cima do goleiro da Croácia Menos de 15 minutos para o fim Neste segundo tempo Para o fim do jogo Vai dando o Brasil 2 a 1 em cima da Croácia No desafio internacional de futsal A bola bateu ali No índio Eu acho que o índio usou o braço O Lá pegou a falta E a falta já foi cobrada pela Croácia 14 minutos agora para o fim do jogo A Croácia chega lá pela esquerda A bola passou pelo Salat San E saiu pela linha Não conseguiu dominar o Salat San O 2 da Croácia Cartão amarelo Burga Burga que acabou de ser substituído Inclusive Cometeu a falta Outra boa Falta para a seleção brasileira Agora quase que o Falcão Botou lá dentro Ele quer ainda fazer um gol Para homenagear o Rogério Senni Que anteriormente No campeonato brasileiro Fez um gol O goleiro de São Paulo E dedicou o gol ao Falcão Lá do Brasil Que veio acompanhar a seleção brasileira O Brasil Por enquanto derrotando a Croácia Neste desafio internacional de futsal Por 2 a 1 Vamos aos números Neste primeiro jogo Jogo de abertura Alemanha A seleção da casa Alemanha e Austrália A partir das 13h45 da tarde Hora de Brasília E na quinta-feira Claro tem o Brasil No mesmo horário 13h45 da tarde Quinta-feira Brasil e Grécia Aí você vê O árbitro da partida O árbitro catarinense Tentou sair para o jogo ali a Croácia Bola chegou para o Falcão O Falcão com a marcação em cima O último toque foi do Dilvat Aí o Falcão na cabeça lateral Lá na direita Para o índio Tentou aplicar o lençol Mas foi empurrado ali o índio Na frente do árbitro Mandou seguir Olha o contra-ataque da Croácia Gol de empate Gol da Croácia O Cibov Camisa número 7 Faltando 13 minutos E 13 segundos Para o fim do jogo A Croácia chega ao gol de empate Num contra-ataque E começou para mim Uma falta na seleção brasileira Não marcada Contra-ataque da Croácia E o Cibov Mandou para o fundo do gol brasileiro Está aí a festa do croata O Cibov número 7 2 para o Brasil 2 para a Croácia É, como você falou Parece também que foi empurrado O índio Mas a marcação de retorno do Brasil Agora não é boa O índio Foi atacar E não houve ninguém na cobertura Dele E finalizou com tranquilidade No segundo pau Sozinho O jogador da Croácia Não houve a reação do Brasil Bom lúdio Bateu no cantinho Foi buscar com o pé esquerdo Ali o goleiro Kines Contando pela linha de fundo É escanteio Faltando menos de 13 minutos Para o fim da partida A Croácia empata o jogo 2 a 2 O Brasil estava vencendo por 2 a 0 O técnico Mitchell Martich Que queria apenas fazer Uma boa apresentação Vamos ver essa chegada do Brasil Chute do rato A bala desviou E é escanteio para o Brasil Queria apenas uma boa apresentação Não se importando muito Com o placar desse Que claro não fosse goleado Mas não estava pensando Em vencer Mas agora Deve estar passando ali Pela cabeça do Mitchell Martich De todos os jogadores da Croácia A possibilidade de vencer A seleção brasileira É visível Ele agora não sai da beira da quadra Está elétrico Incentivando seus jogadores Olha o Brasil Chegando com o chute do Falcão A bala subiu demais E se perdeu pela linha de fundo E vive um momento bom Consegue encaixar a marcação Em cima do Brasil O Brasil tem dificuldade Para a finalização E o contra-ataque Nesse momento O Brasil não acompanha Fisicamente o Brasil Deve um pouquinho E se aproveita Disso a Croácia E olha que a Croácia Chegou aqui só na sexta-feira Depois de 25 horas de viagem Olha só Chegando do Brasil Com o Falcão Ele bateu o rasteirinho Mais uma grande defesa Do que nesse Aí brilhando o goleiro O Croácia Com grandes defesas Aí o Falcão O jogador que mais finaliza Na seleção Braseira Ele encheu o pé De novo o Falcão Agora a bola Tocou na trave E foi para a linha de fundo É só tiro de meta Ali para o goleiro O Croácia Aí o Falcão Estava ligando o Falcão Dá um apertado O Falcão Para recuperar a faixa de bola Agora o Falcão Tocou para o meio Não vinha ninguém A bola acabou sendo curta Ali estava chegando O Wilde Mas foi mais para o Croácia O Gavinho ali Chegou para cortar o Rato Gavinho é para mais Um contra-ataque A Croácia Ela dominada pelo Satsa Ela tocava de lado Tentou partir ali A Croácia Daqui a pouco a gente vai ver Aquele lance Que a gente achou falta Que o Wander também Entendeu como falta No gol de empate Da Croácia Foi empurrado o Winde O árbitro mandou seguir Contra-ataque E a Croácia Fez o gol de empate Esse empurrão Olha como empurra o Winde ali Com a camisa número 13 E o Tivrag E aí na sequência Sai o gol Da Croácia 2 a 2 É o que vale lembrar Que nesse gol Faltou a cobertura O Winde Estava no ataque Quer dizer Tinha que ter a cobertura E isso não houve Ele teve que correr De lá Até a sua quadra defensiva E perder uma corrida Lógico E a Croácia Fez o seu gol Porque dá para reclamar Dá para chiar Da arbitragem Por causa daquele lance Mas não justifica Tomar o gol No contra-ataque A defesa tem que estar Atenta o tempo todo É isso aí É o que eu frisei A cobertura tinha que funcionar E nesse momento Não funcionou E aí vem a Croácia Agora buscando o gol da virada Seria uma virada histórica Para o futsal croato Virar um jogo Para cima da seleção brasileira Para cima da seleção brasileira De futsal Aí o Leco Tocando na frente Para o Tatu Deixando o time O PC Botando o sangue novo Olha só o Brasil Checando a bola batida Pelo Wilde Subiu demais E a bola vai pela linha de fundo Dois para o Brasil Dois para a Croácia Faltando onze minutos E quatro segundos Para o fim do jogo Olha o torcedor Olha o torcedor Dando um apoio Para a seleção brasileira Fazendo barulho no ginásio Para empurrar o Brasil Aí em busca de uma vitória Aí ó Menos de onze minutos Para o fim A bola acabou saindo Ali pela linha de lado É arremesso manual Seria Mas não se fosse No futebol de campo É lateral No futsal Cobrado com os pés O Falcão cobrou Já recebeu de volta Do Tatu Cai a bola com o Tatu De novo Wilde Tentou o passe Passe errado do Wilde Agora tem que ter cobertura Voltou o Brasil São três jogadores Na marcação O Gradovich Acabou batendo Bateu fraquinho O Rogério foi buscar Contra-ataque agora Brasileiro Falcão Olha o Wilde Bateu Bateu para fora Não pode perder um gol Num contra-ataque desse Wander Isso Mas surgiu também De um erro Da equipe brasileira A equipe da Croce Roubou a bola Num erro do Wilde Aí foi o contra-ataque Do contra-ataque Que o Brasil desperdizou Mas o que o PC reclamava Num intervalo do jogo É o passe dele Que não está tão eficiente Logo mais A tela da Globo A partir das quatro da tarde Tem futebol Campeonato Brasileiro Da Série A Para você curtir Valeu o Wilde E o Tatu Fazendo a jogada individual Conseguindo o passe Ali para o Falcão Ele girou de perna à esquerda E a bola se perdeu Pela linha de fundo Com um desvio Vamos ver Está aí Escanteio Já foi cobrado pelo Brasil Está aí o Tatu Abriu o espaço Bateu de perna à direita De novo A bola desvia Desviou na perna Ali do jogador E é mais um escanteio Para a seleção brasileira O Brasil tentando o gol O terceiro gol Para desempatar esse jogo Está 2 a 2 Que jogo duro Que jogo difícil Contra a Croácia Impressionante Mas é um problema Da renovação A renovação Passa por essa instabilidade O Brasil Deixando de convocar Emanuel Tobias Fininho As grandes feras Tradicionais feras Do futsal brasileiro Uma renovação Sempre necessária Sempre importante Em todos os setores da vida O Brasil Fazendo aí no futsal Claro Visando também O pan do Brasil Em 2007 Olha o Wilde De perna à esquerda Bateu em cima da marcação Jogou em cima ali do Purga O próprio Wilde Na cobrança do lateral Esse é o Tatu Olha a marcação croata Sempre obediente Taticamente O Brasil briga Recupera Boa jogada do Leco Tocou de lado A galera para o Wilde Ia chegando ali E a marcação Pintou na hora certa Olha o Falcão Momento difícil ali Para o Falcão Contra dois adversários Se esticou todo Rogério no lançamento Quase chegou lá para o Wilde A bola saiu pela linha de lado Lateral para o Brasil No segundo tempo Foram três finalizações A cobrança E 17 do Brasil Olha o chute de longe Daí a 18ª finalização Foi do Falcão Bola desviou É mais um escanteio para o Brasil O Brasil finalizando bem mais Mas a Croácia se mostrou mais competente Conseguiu marcar o seu golzinho E deixou tudo igual Daqui a pouquinho fala o Vander Olha o Tatu A bola batida em cima Ali dos croatas Dois jogadores A bola recuada Saindo aqui pela linha de fundo Posse e bola para a Croácia Aí Vander Está sendo um teste ótimo Para o time do Brasil A gente sabe Da dificuldade de entreusamento Do tudo que Está em volta Dessa estreia Do Brasil Mas Sem dúvida é ótimo Diferente do que você pegar Uma equipe fraca Você coloca 11 a 0 E você não trabalhou nada Isso aí está mostrando realmente As dificuldades que o Brasil deve enfrentar Sem dúvida Mela lembrança do Vander O Brasil precisa também Para crescer Para evoluir Para pegar pedreira E a Croácia está se mostrando Realmente Com um adversário à altura Ali o árbitro da partida Está marcando o lateral Para a seleção brasileira Bola batida rápido O Brasil quer o gol da vitória Nesse desafio internacional de futsal Por enquanto 2 a 2 Aí o Tatu Junta a linha de fundo Com a marcação de dois adversários Ali A bola saiu Com o último toque Do Tatu Tanto o bosta de bola Para a Croácia Vai ali o Drandit Ele na cobrança Ela saiu Agora a bosta de bola Para o Brasil O bosta de bola vai jogando Vai se manifestando Aí no ginásio Paulo Sarazate Em Fortaleza Tatu Limpou bem o lance do Tatu Vai para cima da Croácia Tatu bateu Número 6 Inviduado o Tatu A possibilidade também foi Porque os nossos dois jogadores De ataque Aprofundaram Ficaram próximos A grande área E o Tatu A cobertura Da equipe da Croácia Não funcionava Ele entrou com a bola Até a frente Da grande área Finalizou muito bem Apesar de ter Eu acho que desviado Mas foi um grande gol do Brasil 21º gol do Tatu Pela seleção brasileira Ele tem 28 anos E joga Chegando do Drandit Foi desarmado E joga pelo Mueblins Da Espanha O Tatu Que é paulista Melhor Paulistano Nasceu Em São Paulo Capital As informações Do repórter José Ilan Trazendo todos os detalhes De Brasil e Croácia Daqui a pouquinho Vai mexer A seleção brasileira Você viu ali Aos gritos O goleiro Rogério Do Brasil Orientando ali A defesa brasileira Porque tem uma cobrança Lateral É quase uma falta Só não vale o gol direto Mas tem essa movimentação Perigosa Com a bola tocada No meio O Drandit Desviou E teve que trabalhar Ali o goleiro brasileiro Esse canteio Para a Croácia Estava falando É como se fosse uma falta Só não é como se fosse uma falta Porque não vale o gol de lateral Mas está pertinho da área ali E levava a perigo Uma jogada ensaiada ali Muito bem feita Pelo atleta da Croácia O Brasil está mexendo Já já vem o Rato para o jogo Está ali prontinho Para entrar para a quadra O camisa número 7 O Rafael O Rato Faltando menos de 8 minutos 7h40 Para o final da partida Brasil agora na frente 3x2 Que jogo complicado Brasil fez 2x0 A Croácia empatou 2x2 E aí o Tatu desempatou Olha o Leco Deixou ali para o Rato Do Rato Para o Fernandinho Tenta abrir espaço por ali Bola no meio Passa errada do Leco Gredovic Dominava por ali Deu as costas para o adversário E sofreu a falta Falta que já foi batida pela Croácia Olha a tocada de lado Acabou saindo Saindo ali A lateral já cobrada Pela seleção brasileira Olha lá Chega até o Índio Veio para o jogo Agora o Índio Voltou para o jogo o Índio E daqui a pouquinho Vem o Cime Autor de um dos gols brasileiros Autor do segundo gol do Brasil O Cime Está tocando bola Na quadra de ataque A seleção brasileira Aí o Rato Escapou pela marcação Escapou da marcação Estava tocando a bola Por entre as pernas Ali do Croácia E sofreu a falta O camisa número 7 do Brasil Rafael Rato Olha o torcedor Sentindo um bom momento Brasil 3x2 E agora a falta Em cima do Rafael Rato Olha como foi empurrado E é uma boa falta Para a seleção brasileira Que era o quarto gol Brasil O torcedor bate palmas Bate os pés no chão também Dando força para o Brasil Olha só a chegada do Falcão Ele bateu com o pé esquerdo Fez da defesa Lá o goleiro Hoje na Globo A partir das 4 da tarde Tem o futebol Para você curtir ao vivo O futebol do Campeonato Brasileiro Aí a bola chegando Para o Fernandinho Tocando até o índio Vai recomeçar para o Brasil Lá com o goleiro Rogério Foi de um lançamento Do Rogério Que o Brasil chegou A segunda gol Lançamento direto Que é sempre importante A participação do goleiro Como é por exemplo No futebol de areia No futsal também é O goleiro na reposição de bola Pode ligar um bom lance De gol lá na frente Voltou o Cime No lugar do Falcão Foi o Cime que tocou de lado ali Recebeu o Rafael Rato Foi derrubado O árbitro parou Marcou a falta De novo a falta Em cima do Rato Vamos ver Pegou por baixo Pegou ali Derrubou o jogador brasileiro Agora a falta é de mais longe O interessante da equipe da Croce Que a equipe da Croce Faz uma marcação zona Ocupa setores da quadra E isso está dificultando muito o Brasil O Brasil não está acostumado Com equipes que marcam Marcam por zona Então isso dificulta muito A gente vê Que eles ocupam os setores da quadra E aí é o esquema de marcação Preferido do técnico por ata O Vitor Martic Faltando 5 minutos e 38 Para o final da partida Nesse desafio internacional de futsal Vai dando o Brasil 3 a 2 Autorizar a cobrança do lateral Para a seleção brasileira O árbitro já autorizou O Rato bateu Recebeu do Cime Tocou para o Índio Aí o Fernandinho Com o Rato Cime aparece Como opção Apareceu por ali Trabalhando o ataque brasileiro Na frente Chegou ali o Rato Está pedindo bola ao Índio O Rato preferiu Toque no meio E ali tinha mais marcação Estavam mais atentos Os jogadores croatas O Burger conseguiu cortar Daqui a pouquinho Seguem as notícias Do esporte espetacular E você vai ver O grande prêmio do Canadá Logo mais Na Globo ao vivo Com Luiz Roberto Reginaldo Leme Pedro Bassão O grande prêmio do Canadá De Fórmula 1 Logo depois de temperatura máxima Com o filme O Trapalhão e a Luz Azul Nesse momento o jogo Fica parado Para que a quadra Seja seca ali Alguns pontos molhados Do próprio suor Dos jogadores Que vão caindo E aí tem que secar A quadra ali Para ninguém escorregar Cime Com dois marcadores Acabou perdendo Errando o passo Cime Agora o Cime Vem na marcação É isso aí Tem que voltar Tem que vir para a recuperação Para a marcação Defender Não só atacar Se proteger também tem o Brasil O Brasil sabe muito isso Cada vez mais aprende o Brasil Cada vez que enfrenta Adversários mais difíceis Como a Espanha Nos dois últimos mundiais Por falar em mundiais A Croácia Esteve participando Do Mundial da Guatemala Em 2000 E terminou na quinta colocação O técnico Mitch Martin Era jogador na época Uma boa colocação No Mundial de Futsal Para a Croácia Importante ressaltar Que os jogadores Quando pegam Uma marcação Zona O atleta Que está sem bola É que tem que criar Essa opção Para o atleta Que está com a bola Para que ele possa Ter uma condição De passe boa E isso o Brasil Está tendo uma dificuldade Muito grande A conversa A chegada do Brasil Agora com o Cime Deixando ali Para o Rafael O Rato Tocou de lado A bola chegou até Para o Fernandinho E acabou escorregando Lá O Cime O Cime Leu para o árbitro Mostrou ali Olha só Na hora que ia fazer O domínio Acabou escorregando O Cime A bola passou Direto pela linha de fundo Próxima quarta-feira Próxima quarta-feira Começa a Copa das Confederações Com Alemanha e Austrália 13h45 da tarde Hora de Brasília E na quinta-feira No mesmo horário Tem Brasil e Grécia O jogo vai mostrar ao vivo Para você A Copa das Confederações Direto da Alemanha Tem detalhe para você Ali no banco Da Croácia Ali você viu o assistente Da comissão técnica Da Croácia Tudo anotadinho ali O técnico croato O Michio Martins Está de pé o tempo todo Está de pé ali na área técnica E lá vem o Brasil Que é o quarto gol Vai dando o Brasil 3x2 Um desafio internacional Fernandinho Um pouquinho mais atrás Aí para o Cime Mexe na bola Na quadra De ataque à seleção brasileira Olha só O público do Cime O Brasil chegando Vinha chegando pela direita Rebote com o Índio Toque bonito do Brasil Goooool Brasil O do Brasil Fernandinho Camisada pelo nosso Brasil Valtando 3 minutos e 54 Para o fim do jogo Num lindo lance de ataque Quase todo mundo participando Toque de letra Toque de calcanhar Bola em velocidade A bola chegou no meio Passe do Rato Está aí Tocando por último E o Fernandinho Mandando para o fundo Do gol da Croácia Brasil volta Abre vantagem Brasil volta a ter Dois gols A frente da Croácia Quatro para o Brasil Dois para a Croácia Que jogada do Cime Um toque dele De letra Desmontou totalmente A defesa Da Croácia E sem egoísmo algum Rato De primeira Tenta o segundo pau A bola volta Volta para o Índio O Índio finge que vai chutar direto Deixa o Fernandinho Na cara do gol E só empurra para dentro Você viu lá o chute do Osibov A bola acabou passando A direita do gol do Rogério Brasil vem para cima Quem sabe agora o quinto gol Para ficar mais bonito Não está tão acostumado A ver o Brasil Ganhar de goleada Está 4 a 2 Para o Brasil É só Só 4 a 2 Para o Brasil Na regressiva 3 e 34 Para o fim do jogo Dá tempo Ela saiu ali Pela linha do fundo Seria ali o Cime Que fez aquele toque bonito No início da jogada Do quarto gol brasileiro Reposição de bola Feita agora Pela seleção da Croácia Estou escorregando ali O jogador por lá E vão voltar agora Falcão e Tatu A quadra Só mais duas mexidas O técnico PC Ele deixou a quadra o Fernandinho Que fez o gol O quarto gol do Brasil Agora há pouco Fernandinho Na sua estreia Com a camisa da seleção brasileira A seleção principal Ele já vem de categorias Sub-23, Sub-20 Sempre participando Das outras categorias Da seleção brasileira O Fernandinho Agora pela primeira vez Na seleção principal E marcando o gol E o primeiro gol Com a camisa da seleção brasileira Deve marcar Com certeza Uma emoção muito grande Para esse atleta Principalmente para a família Você lembra do seu primeiro gol No Brasil? Com certeza Um amistoso No Paraná Olha só a chegada Da Croácia A bola batida pelo Ossibov Desviou E a posse de bola É para a Croácia Wanderia Covino Convidado especial da Globo Acompanhando o jogo Aqui com a gente Esse capitão da seleção brasileira E também técnico do Brasil Em campeonatos mundiais Como o jogador Venceu de 92 De 96 E como técnico Acabou infelizmente Perdendo de 2 mil Na Guatemala Olha só a bola batida De primeira ali Pegou o camisa número 6 O Salacson A bola saiu E a lateral Para a seleção da Croácia Faltando 2 minutos e meio Para o fim da partida A Croácia tenta Dar uma apertada aí E o Brasil agora marca Quando o jogador tem a bola Nominada Não pode dar carrinho Foi um carrinho Defensivo ali Tentando não deixar O jogador bater Mas depois o Tatu Acabou Indo para cima do jogador Como essa foto Explodiu na defesa Na barreira brasileira Olha o contra-ataque Com o Tatu Botou na frente Foi puxado E aí vai pintar cartão Para o camisa número 6 Salacson E recebeu o cartão amarelo E não gostou nada De receber o cartão amarelo Saiu reclamando bastante Claro em Croácia O árbitro não entendeu Mas não sei porque Que ele reclamou né Vanda Tá aí a repetição Nitidamente puxou pela camisa Agarrou ali o Tatu É aí o que a gente falava O Brasil Marca fechadinho agora E já são 2 contra-ataques Que o Brasil teve 1 com finalização E essa agora Fazendo a falta O torcedor dá uma força O torcedor empurra A seleção brasileira Em busca do quinto gol O Brasil vai vencendo Por 4 a 2 Faltando 2 e 16 Para o fim da partida Vamos ver a cobrança da falta Tá nos pés do Cime ali São dois jogadores Da Croácia Na formação da barreira O árbitro autorizou Partiu o Cime Jogada em saída do Brasil Falcão tentou driblar E perdeu ali para o Púrga Último toque foi para o Aco Lateral do Brasil Aí o Cime Passe errado no Cime Daqui a pouquinho Segue o Esporte Espetacular As notícias do Esporte para você Depois de temperatura máxima Vem a Fórmula 1 Com o Grande Prêmio do Canadá Grande Prêmio do Canadá Com a narração do Luiz Roberto Os comentários Os comentários do Reginaldo Leme Reportagens de Pedro Bassan O convidado especial O Curt Vai estar lá Trazendo toda a sua experiência Solicendo o Curt Esse piloto de Fórmula 1 Hoje está na Esportada Pediu tempo Técnico da Croácia Fez também uma solicitação de tempo Na primeira etapa O técnico Croácia Ele para o jogo de novo Estava gostando Estava gostando do jogo Certamente O técnico O Mitch Martin Mas agora Acho que ele não está gostando Do time não Aí o PC Vai na frente Mas o que está acontecendo Tem só um bloqueio O bloqueio do primeiro Quando tem dois dentro Quando tem um dentro Só não tem bloqueio Pode ficar individual Está ok ou não? Boca coisa Se tiver que corrigir o passe Para acertar Tem que corrigir A gente até Explicente de novo Está aí o técnico do PC Passando as suas instruções A gente viu o número De finalizações ali Wander 44 a 13 É muito grande Mas a gente vê aí A preocupação do PC Que foi Acho que a tônica do jogo É o passe Principalmente de ala para ala O Brasil É um espaço muito grande E os passes Não estavam tão perfeitos Como ele queria E foram os motivos Do contra-ataque Da equipe da Croácia Você viu as finalizações Realmente É um bombardeio do Brasil 44 finalizações Contra a 13 da Croácia Mas no placar A diferença não é tão grande Assim não 4 a 2 para o Brasil É pela proposta Que vem a equipe da Croácia De marcar fechadinho O Brasil com certeza Ia finalizar muito Mas o que foi Se pedalou O Cime pedalou E soltou a bomba Para a grande defesa Do Quinez O que vale A bola dentro Do gol E o Brasil Infelizmente só fez 4 Olha a pedalada Do Cime Alá Robinho Andou bem O Cime abrindo espaço Na pedalada E batendo para o gol Agora o Cime Na movimentação de bola Na cobrança lateral Vamos nos aproximando Do fim da partida Já já Vamos entrar no minuto final De jogo E o Brasil vai vencendo A Croácia Por 4 a 2 Esse que é o primeiro Dos três amistosos Em sequência Com a Croácia Aqui no Brasil Hoje em Fortaleza Terça-feira em Mossoró No Rio Grande do Norte E depois na quinta-feira Em Aracaju Sergipe E o Brasil vai tocando o bola O torcedor se divertindo Gritando o Alé Para o gol brasileiro Gol Brasil O do Brasil Tatu Cabezada Brasil E de novo Num golaço Na seleção brasileira No toque de bola E com o torcedor se divertindo Nas arquivancadas Grito de Olé Até o gol do Tatu Quinto gol brasileiro 5 para o Brasil 2 para a Croácia Mais um bonito gol E jogada coletiva De ataque brasileiro Exatamente Mais uma vez O senso de egoísmo Não prevalece Dentro dessa seleção brasileira O índio estava na cara do gol Poderia ter chutado Mas viu o Tatu Em melhores condições Que fez um gol tranquilo O goleiro Sem chance para o goleiro Vibração lá do Tatu E vai para a reposição de bola Vai para sair de novo A seleção da Croácia Já estamos no minuto final de partida 45 segundos para o fim Agora ficou mais bonito Estava difícil o jogo Agora abriu 3 de vantagem Vamos ver se dá mais um Aí o Falcão tentou Passa lá na frente Está faltando um golzinho do Falcão Para homenagear o Rogério Senna Olha que bonita A jogada do grande Passou pelo goleiro Bateu para o gol Gol O da Croácia Golaço brasileiro Golaço também da Croácia E o torcedor reconhece E aplaude o golaço Do Drandit Com direita Bola por entre as pernas Ali do jogador brasileiro Recebeu os cumprimentos O Drandit Que golaço Terceiro O terceiro gol da Croácia Agora 5 para o Brasil 3 para a Croácia Faltando 27 segundos Será que dá para o gol do Falcão Para homenagear o Rogério Senna Vamos ver Tempo dá Agora vamos ver se o Brasil Está querendo forçar Agora no final do jogo Mais um gol Acredito que não Vamos ver Falcão que tocou na bola Aqui para a esquerda A bola chega até o cima E o torcedor também Volta Agrieta Olé Recupera a fossa de bola Seleção da Croácia 10 segundos Vai terminar o jogo Tentando o contra-ataque Ainda ali a Croácia Deu um bico na bola Vem a Croácia Grandolite De longe Rebateu o goleiro Rogério Vindo para cima a Croácia Nos últimos instantes de partida Um chute que levou perigo lá para o gol Vai terminar A bola lançada direto para o ataque Direto pela linha de fundo Cronomo trozeirado Vitória do Brasil Brasil 5 para o Brasil 3 para a Croácia Jogo difícil Jogo difícil Jogo difícil aí José Ilan Estou aqui ao lado do PC Técnico estreante Foi uma boa estreia PC Pelo resultado sim Pela atuação não Alguns jogadores jovens sentiram Mas isso é uma coisa natural Sabíamos que a Croácia Como todo o futsal europeu Tem um crescimento muito grande Mas como estreia E com o resultado está bom Eduardo Moreno Valeu então José Ilan Conversando com o técnico brasileiro Fazendo a sua estreia Começa com vitória A seleção brasileira Aqui em Fortaleza 5 para o Brasil 3 para a Croácia Quero agradecer aqui o Wander Iacovino Que esteve com a gente Valeu Wander Trazendo toda a sua experiência Acompanhando essa estreia Do PC O novo técnico do Brasil Uma renovada seleção brasileira Vencendo a Croácia Por 5 a 3 Eu lembro a você que na sequência Vem o esporte espetacular Mas ainda hoje tem Fórmula 1 Com o grande prêmio do Canadá Logo após temperatura máxima Às 4 da tarde tem futebol ao vivo Na Globo A partir das 4 da tarde Hora de Brasília E nessa semana Claro você vai ficar ligado Tem Copa das Confederações Começando na quarta-feira Com o jogo de abertura Entre Alemanha e Austrália Na quinta-feira A estreia do Brasil Enfrentando a Grécia E no próximo fim de semana A próxima atração No esporte espetacular Mas no sábado Tem o vôlei do Brasil E no domingo A atração do esporte espetacular Também no vôlei Na Liga Mundial Com o Brasil e Portugal Vamos ficando por aqui Valeu demais Você que acompanha com a gente O desafio internacional de futsal Um grande abraço E agora você vê O que vem por aí No esporte espetacular